Heriberto da Cunha gostou do primeiro tempo, agora o que o próprio João Salles achou da estreia? Na minha concepção até que foi razoável, pude movimentar bem, consegui cavar bastante faltas, apesar de não ter oportunidade de fazer gol, mas espero nesse jogo ter oportunidade para fazer gol para sair melhor ainda. Com um gramado no máximo razoável e um campo pequeno, o jogo no Genervino da Fonseca deve ter muitas bolas disputadas pelo alto. Para mim não sei se seria tanto favorável, porque depende muito da circunstância dos jogos, às vezes você receber sua bola por cima também não é bom, no pé às vezes é melhor também, mas cruzamento sim, para mim eu gosto muito, os laterais vão no fundo, porque eu tenho esse bom fundamento também de cabeça, então para mim, não todas as bolas, mas sim de linha de fundo, para mim seria muito bom. Um atacante que já atuou no futebol japonês e em vários clubes do interior paulista, ainda não conhece catalão. Vai ser uma novidade, nunca joguei nesse estado e para mim espero fazer o melhor, quem sabe fazer gols. Já esse aqui conhece muito bem o local do próximo jogo. Tem, e lá só foi guerra, teve vários jogos lá que nós saímos na escolta com o policial, você vê o tanto que é difícil lá em Catalão, então nós vamos saber que lá vai ser dessa maneira, mas o grupo está ciente, a gente está passando as coisas que nós vamos encontrar lá, porque não vai ter facilidade, se Deus quiser nós vamos passar por cima dessa adversidade. Pela primeira vez, o Meia está disputando uma competição com a camisa do Vila, agora ele tenta mais um acesso em seu histórico no Brasileirão. Pela minha conta, seria o sexto, seria o sexto, se Deus quiser concretizar, seria o sexto da minha carreira, espero que possa vir mais depois desse. E o curioso é que todos esses acessos foram conquistados por times diferentes. Gama, América, Santa Cruz, Atlético, Brasiliense, se Deus concretizar, Vila Nova agora.